O Programa 5, chamado Programa Sul, é uma colaboração entre o Conselho da Europa e a União Europeia. O Conselho da Europa é uma instituição que congrega um conjunto de 46 países, desde logo, muito maior do que a União Europeia, mas congrega também um conjunto de convenções. A Convenção Europeia de Direitos Humanos é a convenção mais conhecida, mas são muitas outras convenções e é uma instituição, sobretudo, dedicada à promoção do Estado de Direito, à promoção dos direitos humanos e, através deste programa, aquilo que se está a fazer é o estabelecimento de parcerias com países da Orla Sul do Mediterrâneo, Marrocos, Tunísia, Argelia, por exemplo. E, então, com o lançamento deste programa, aquilo que se está a fazer, que é um programa de 5,5 milhões, baseado no Centro Norte Sul, que tem sede em Lisboa, aquilo que se está a fazer é o lançamento de um processo que vai levar à adesão de alguns dos países da Orla Sul do Mediterrâneo a convenções do Conselho da Europa. Nós não podemos ter uma abordagem punitiva, isto é, aquilo que nos interessa é criar as melhores condições possíveis para o progresso de direitos humanos, progresso do Estado de Direito em todo o lado e convenhamos que temos também, ao norte do Mediterrâneo, algumas situações que são preocupantes. Por outro lado, nós temos convenções como a Convenção de Istambul, que é uma convenção para combater a violência doméstica e a violência de género. Isso é matéria que nos convoca a todos, norte e sul do Mediterrâneo. Portanto, há muito trabalho que se possa fazer, ninguém pode imaginar que a assinatura destas convenções são uma varinha mágica que resolve os problemas todos, mas são instrumentos que nos permitem começar a trabalhar em domínios que nos interessam a todos, como se são o Estado de Direito ou o combate à desigualdade de género. Temos muito trabalho a fazer, sobretudo no quadro da União Europeia, para ter uma gestão conjunta dos riscos e das responsabilidades. E o nosso apelo é para que haja uma partilha, a nível dos países da União Europeia, dos riscos, das responsabilidades. Do lado português, estamos disponíveis sempre para assumir as nossas responsabilidades. 1.300 pessoas num só dia, são muitas pessoas. É uma tragédia e nós temos absolutamente de encontrar soluções que combatam esse flagelo.